Você só está comigo de manhã Você só me abraça quando eu vou dormir Água mole e pedra doura Pode bater e não ouvir Algo em mim diz eu te amo Mas outro algo dispassado Você me deu algo que até me assustou Você me deu algo que eu quero saber se isso é amor Você me deu algo que fez eu descobrir quem eu sou Sou Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Se você quiser assistir outra versão desse mesmo artista, clique aqui Se você quiser conhecer o meu canal no YouTube e conhecer outras versões, clique aqui E caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!